Cadocha, o que é que faltou hoje à equipa para conseguir criar mais problemas ao Benfica e sobretudo levar pontos no jogo? Não, acho que acima de tudo, acho que até fizemos um bom jogo, mas faltou na segunda parte ter um bocadinho mais bola, ser mais pacientes e depois, claro, sem bola, começámos a correr, a correr, o cansaço começou a acumular e na parte final sofremos os dois gols, mas estamos aqui para dar a volta por cima, já no próximo jogo, é mais uma deslocação difícil, mas esperemos trazer já pontos para recuperar estes que perdemos hoje em casa. Aquele início da segunda parte, início da segunda parte com o Benfica a entrar muito forte na partida, a determinado momento a encostar muito o Gil Vicente atrás, isso depois acabou também de alguma forma por moldar o vosso pensamento em tentar proteger mais aquele ponto do que ter forças para esticar mais o jogo a partir dali? Não, nós sabemos que o Benfica vem de uma série de vitórias e queria resolver o jogo o mais rápido possível. E tal, nós na primeira parte aguentámos, na segunda sabíamos que aliamos entrar forte, também era a nossa prioridade entrar forte, não conseguimos, mas tentámos equilibrar o jogo e a partir daí não conseguimos, começámos a deixarmos de ter bola, começámos a meter a bola mais na frente e deixámos de ter bola e perdemos mais consistência ofensiva. A equipa estava num grande início de temporada, não sai avalado por este resultado e por esta exibição? Não, não, acho que é como disse no início, acho que até fizemos um bom jogo, mas faltam-nos algumas coisas que durante a semana vamos trabalhar, mas não é esta derrota que vai avalar o nosso objetivo e o que foi feito para trás. A lesão do Navarro antes do jogo, mesmo antes do jogo iniciar, também causou algum impacto na equipa, não? Não, sabíamos que o Navarro tinha ali um pequeno toque, mostrou-se disponível ainda assim aí para o jogo, mas no aquecimento sentiu e então mais vale ficar de fora e prevenir, que depois ficar um mês ou dois. Mas acho que não sentiu, tentámos ganhar acima de tudo, por ênfase o esforço que ele fez ainda para jogar este jogo, mas não conseguimos levar pontos, é pena, vamos estar aí para o próximo jogo.